Os cinco principais pilares para você conseguir diagnosticar e tratar os seus pacientes na sua rotina do dia a dia com total segurança são, primeiro, o histórico. Quando o paciente chega na hora da inspeção, ele está entrando pela porta, você já está fazendo uma inspeção e já está pensando no que aquele paciente pode estar trazendo para você. Então, naquele momento de inspeção e o momento que o doutor traz o histórico, é crucial você saber a base do seu alicerce. O segundo pilar é sobre a amnésia detalhada. Gente, a amnésia detalhada é tudo para você chegar ao diagnóstico, tudo o que você precisa colher dados para você poder montar a sua caixinha dos diagnósticos. Não pulem essa etapa que é muito importante. O terceiro é o exame físico, clínico e dermatológico, é a hora que o paciente está ali na mesa para você. Então, você precisa pensar, se o problema está na pata, você vai examinar ele do focinho à pata e não somente à pata. Então, o exame físico, clínico é você pensar no paciente de um modo sistêmico completo e macroscopicamente também falando. Então, você está examinando a parte clínica daquele paciente, você está examinando a parte dermatológica em concomitante ali na mesa, para você também ir montando o seu quebra-cabeça. Depois que você faz o exame clínico e dermatológico, você coleta materiais específicos para aquilo que você está pensando e você parte para o seu diagnóstico. E aí, com maior segurança, você vai diferenciar os diagnósticos diferenciais e ter o seu funil e ter a sua certeza que você está no caminho certo. E no final, o quinto pilar e tão importante quanto é o tratamento e depois o acompanhamento daquele paciente.